DA GOSTO DA GOSTO DA GOSTO DA GOSTO Primeiro de agosto, sempre dar gosto em nossos corações Pega na bola, tira o certeiro, vai dar minha emoção Eu já tô na claca, pronto a festejar Saí da casa com muito gás, hoje vamos ganhar Hoje a festa é nossa, sou vermelho e preto Que o nome já diz tudo, nós somos primeiros DA GOSTO 1º de agosto, equipa de craques, com esse clube os outros se batem Nós somos campeões, levanta uma placa tipo aviões Sumo no coro, é mais um golo, com esse clube está orgulhoso E só sabemos gritar, 1º de agosto Levantem as mãos, orgulho no chão, bola no sexo não vale tampão Se és do d'agosto, então canta o refrão DA GOSTO 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 Toma! da gostou! Toma! DA GOSTO, da gosto Toma! DA GOSTO Toma! DA GOSTO, da gosto Pegou na bola, colou Inventou, chutou Toma! Eduprir! Eduprir! DA GOSTO Legenda Adriana Zanotto